Pode-se, portanto, como hipótese, considerar que a história da Arca, em 1 Samuel 4, a 7 e 1, em uma versão mais curta que o texto atual, foi escrita durante o reinado de Jeroboam II como um relato etiológico, ou seja, que explique a existência de algo, legitimando o Kiriath Jerim como um novo santuário da Arca. Surge assim a questão de saber quando e por quem foi escrita a transferência da Arca para Jerusalém por Davi, em 2 Samuel 6. E aí você percebe que, em 2 Samuel 6, vai haver essa mudança, uma outra mão, que vai fazer questão de dizer que Davi levou essa Arca para Jerusalém e vai mudar a ideologia em torno dessa Arca. Uma primeira pista é dada pelo fato de que, nos livros dos reis, não se diz nada mais sobre a Arca após sua instalação no Templo de Salomão, em 1 Reis 8. O que é surpreendente, uma vez que Israel e Judá estavam envolvidos em muitas guerras, nas quais eles poderiam ter usado a Arca, já que, na tradição mais antiga, a Arca servia para Javé guerrear por eles no campo de batalha. Uma explicação bastante simples para esse silêncio poderia ser fornecida pela hipótese de que a Arca entrou no Templo em Jerusalém apenas durante o reinado de Josias. Isso significaria que foram os escribas de Josias que compuseram a história de 2 Samuel 6 e também a da localização da Arca no Templo em 1 Reis 6 a 8. Então, veja que são pistas na narrativa que vão montar um quebra-cabeça de acordo com as ideologias por trás dos redatores. De fato, há um versículo bastante curioso no segundo livro de Crônicas, que pode atestar o fato de que foi Josias quem mais tarde mandou instalar a Arca no Templo em Jerusalém. Em 2 Crônicas 35, 3, encontramos essa pista. Ele, Josias, disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor. Portanto, ponham a Arca sagrada no Templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora, sirvam o Senhor, seu Deus, e ao povo deles, Israel. Então, veja que interessante se já tinha sido colocada no Templo, porque é que agora Josias dá uma ordem oficial de que a Arca não deve ficar sendo levada de um lado para o outro e tem que ser trazida para o Templo. Perceba que isso vai contradizer, de alguma maneira, outros textos, mas eu acho muito interessante a questão da palavra croncontradição, porque só é uma contradição se você levar em consideração como se fosse o mesmo redator. Mas, na verdade, não é uma contradição, porque são redatores diferentes de trechos diferentes que foram juntados posteriormente, né? Então, o povo gosta de dizer, a Bíblia está cheia de contradição. Quem fala isso, na verdade, não leva em consideração que no mesmo livro tem vários autores, são trechos inseridos, são ideologias diferentes no mesmo livro. Então, sem uma análise adequada, a impressão que dá é que é uma contradição, ok? Se foi apenas Josias que trouxe a Arca de Criatiarim para Jerusalém, como parte de sua reforma, ou suposta reforma, ou tentativa de reforma, porque a gente vai ver que depois que ele morreu, as coisas não mudaram muito, né? Isso explicaria por que os livros dos reis não contam histórias sobre a Arca em Jerusalém na época da monarquia, pois a Arca teria chegado lá somente 50 anos antes da destruição do templo, ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto